No começo da partida, as equipes marcam forte, dificultando as jogadas. O técnico Geninho exige movimentação. Vou mexer, vou mexer, vou mexer! E é a partir de toques rápidos que a bola chega para Kim e ele abre o placar. Comemoração carinhosa dos torcedores. O Curitiba consegue o empate com da Silva. O goleiro Fernando tenta segurar o placar, mas Adriano derruba Mancini na área e o juiz marca a pênalti. Marques cobra e deixa a torcida alvinegra mais feliz. No segundo tempo, os atleticanos ficam calados e de pé na arquibancada, preocupados com os ataques do Curitiba. A sorte deles é que podem contar com Eduardo. E na única boa chance do time mineiro, Marques traz o alívio. Faz o segundo dele no jogo e o terceiro do Atlético. Curitiba é um bom time, um time jovem que deve se classificar também. Daqui pra frente só vão ter jogos assim, emocionantes. Com este resultado, dois gols de diferença, o Atlético sobe para o quinto lugar. Para garantir a classificação nos três jogos que restam, basta mais uma vitória. Vamos tentar ir para Goiás buscar pontos. Eu acho que você tem que ir colocando pontos para que você atinja um número que te dê uma classificação matemática.